Com a hashtag Paulistão no Youtube Bola tá girando, tá começando, vamos juntos Pertence a Internacional de Limeira Léo Duarte, agora vem o Osman caindo por ali, dá pra bater pro gol Ele bate, a bola passa com o perigo Pra assustar o goleiro David Osman trocou de lado, saiu do lado esquerdo pro direito agora Olha, ninguém chegou pra dar o combate nele ali, Juliana Cabral Pois é, ele caiu agora, ocupou um posicionamento diferente, né? Uma ocupação de espaço diferente, ninguém marcou Teve a liberdade de fazer a finalização Mas é bacana, acho que no campo molhado as equipes vão tendo espaço Massarina Bahia, viva Bahia, muito obrigado pela audiência também no Youtube Olha o Bruno Michel recebendo, colocou no peito, dentro da área, pintou, bateu pro gol E a bola vai pra fora Com a defesa do goleiro Lucas Frigieri Esse lance do Bruno Michel, olha como ele é rápido Ele domina no peito, já dá o tapa ali pro meio Bate, cruzado e o goleiro faz grande defesa pra salvar a inteira agora, Ju Que bola, né? E que lançamento muito bem feito na diagonal Um domínio já muito rápido também Não foi finalista, e nas últimas 5, 4 vezes Olha o cruzamento ali dentro da área, vai direto pro gol! E a defesa do Frigieri! Pra dar um tapa na bola, esse lado direito de ataque do Botafogo Causando transtornos pra Internacional de Nimeiro até agora no jogo Outro cruzamento com muito perigo ali, Ju Pois é, e veja agora como o Osman tava lá Pra fazer a marcação no seu jogador de referência, de marcação Mas como dá espaço, né? E é impressionante como o Botafogo vai buscando o Thiago Reis dentro da área, né? Toda oportunidade Atrás do Ituano O Ituano que jogou contra o Palmeiras Olha o lançamento dentro da área, bateu pro gol! E a defesa do Frigieri! Espetacular o goleiro da Inter agora pra trabalhar mais uma vez Essa queima a roupa A um metro dele teve que trabalhar muito Na finalização ali do Matheus Carvalho dentro da área Que defesa espetacular! E olha o lançamento como veio E a pancada, que jogada foi essa, Ju Cabral! Pois é, eu tenho falado que o Botafogo tem tentado essa bola buscando o Thiago Reis E que bola que dá o Mantuan Antecipando o cruzamento Buscando nas costas do zagueiro O Tito que vinha chegando ali Fogo que tá ali, na pressão Já tem o batido Tem o desvio dentro da área de cabeça Toque na trave! Tem sobra ainda Chega o Botafogo A bola vai entrar, dá gol! Gol! Do Botafogo De tanto insistir O Botafogo finalmente marca o seu gol Vamos ver na repetição a jogada do escanteio O toque de cabeça dentro da área O desvio A finalização explodiu na trave do Matheus Aí na hora da conclusão Pra mandar pro fundo da rede Matheus Carvalho coloca lá O Botafogo abre o placar no estádio Santa Cruz Um para o Botafogo Zero para o time da Internacional E a Pantera Tá bonito na frente, Juliana Cabral! Pois é, e tanto que tentou Que conseguiu, né? O Botafogo começou pressionando de novo pelo lado direito O Osman volta a se posicionar do lado esquerdo A marcar o Marlon O Marlon com o corredor Chegando bem à frente O Botafogo tentando a finalização Chegando à frente Ganhando, recuperando Já pressionando novamente Três finalizações seguidas O chute do Felipe Joga pra longe agora Pra tentar armar contra-ataque Pro time do Botafogo Ganhou! É agora! Cara a cara! Ele, o goleiro Vem, marcação Bateu! É gol! Gol! Do Botafogo! Dudu! Camisa 11 Acelera! Bota uma quinta Como se fosse uma Ferrari Como se fosse uma Red Bull Como se fosse uma Mercedes Acelerou no ritmo da Fórmula 1 O Dudu, ninguém pegou ele Manda pro fundo da rede Pra fazer o segundo gol do Botafogo Dudu, Dudu, Dudu É gol do Pantera Dois para o Botafogo Zero para a Inter E o tricolor de Ribeirão Tá mais do que bonito na frente Júlio Cabral Pois é, e aí uma bobeada Do volante Júlio A bola muito mais pra ele Do que pro Dudu Uma forma mais Displicente Na disputa da bola Na dividida A bola acaba sobrando pro Dudu E aí acabou de entrar Garoto 18 anos Com muita velocidade Era isso realmente Que o Botafogo ia explorar Na necessidade da Inter Ir pra frente Se jogar à frente Muitas vezes numa tentativa Mais Tá perigosa agora pro Botafogo Duas bagueiras Uma do Botafogo Uma da Inter Bateu pro gol E o goleiro vai buscar o Lucas Mais uma defesa ali Do goleiro Lucas Frigieri O goleiro bom, viu É a quinta defesa Olha como pegou bem na bola o Marlon E o goleiro deu um tapa Mais uma vez Pela linha de fundo Que partidaça vai fazendo o Marlon E o Lucas Impressionante Placar poderoso Basta o perigo O time da Inter O Botafogo vai prendendo a bola Mandando e dá pra bater daí De fora da área Bateu pro gol E a bola vai pra fora Outra finalização do Botafogo Agora com o Perigo Quase 40 minutos O Botafogo quer mais, hein Tá com apetite esse time De Ribeirão Preto, Juliana Cabral Pois é E agora através da dupla de volantes O Felipe Solto indo bem à frente É o segundo chute Nesse segundo tempo Vai tendo liberdade Lima e Júlio Um pouco sobrecarregados Nessa marcação É uma índice E olha mais uma tentativa Do Botafogo Dentro da área Bruno Michel Ele girou Dentro do Olha o gol GOOOOOOOL Do Botafogo É de Guilherme Mantuan Camisa 15 Com muita tranquilidade Dentro da área O Bruno Michel Esperou Teve toque de calcanhar Ninguém chegou ali na marcação E o Mantuan Teve tempo até De estufar a rede Do goleiro Lucas Frigieri O Botafogo Classificado Marca o terceiro gol Jogando no estádio Santa Cruz Três para o Botafogo Guilherme Mantuan Zero para o Internacional E aí o Abtro Vai encerrar o jogo Enquanto a gente está Com a imagem recuperada Nem deu acréscimo Fim de jogo Portanto Três para o Botafogo Zero para a Inter de Limeira O Botafogo está Classificado A decisão Do torneio Do interior O Botafogo